Olá amigos do Manto Juventino, o adversário do Juventus nesta quarta rodada do Campeonato Paulista Série A2 é a Portuguesa Santista, a Associação Atlética Portuguesa. A Briosa foi fundada no dia 20 de novembro de 1917, Campeão Paulista da Série A2 em 1932, 1933, 1934 e 1964, Campeão Paulista da Série A4 em 2016 e Campeã da Copa Paulista em 2023. Estamos no estádio Urico Mursa, inaugurado em 15 de dezembro de 1920, com capacidade para 7.635 torcedores, possui grama natural, o recorde de público foi de 12.500 torcedores em 1952. Estamos na cidade de Santos, situada no litoral paulista, fundada em 26 de janeiro de 1546, com uma população de 418 mil habitantes e possui uma temperatura máxima recorde de 40 graus Celsius no mês de janeiro. O Juventus busca manter a reabilitação no campeonato. Conquistou a primeira vitória na última partida, 1 a 0 sobre o Velo Clube de Rio Claro. A equipe Grenat ocupa a 11ª colocação, com 3 pontos, 1 vitória e 2 derrotas. 2 gols pró, 3 gols contra e saldo negativo de 1 gol. O adversário Juventus e Portuguesa Santista já se enfrentaram 107 vezes. Com 49 vitórias Grenats, 20 empates e 38 derrotas. 189 gols a favor e 163 gols contra. A primeira partida foi no dia 23 de junho de 1935. Derrota Juventina por 5 a 2, em Santos, pelo Campeonato Paulista Série A1. A última partida foi no dia 25 de fevereiro de 2023. Empate 1 a 1, na Javari, pelo Campeonato Paulista Série A2. A maior vitória, Grenat, aconteceu no dia 8 de outubro de 1978. Goleada Juventina, por 6 a 2, na Moca, pelo Paulista A1. A maior derrota ocorreu no dia 12 de outubro de 1946. 6 a 1, na Javari, pelo Paulista A1. No último confronto entre as equipes, o Juventus foi a campo com André Dias, Irã, Alain Uchoa, Diego Sacomã e Luan Gama. Adilson Goiano, Betinho e Cezinha. Maçon, Bruno Moraes e Maicon. No banco de reservas, Renan Rocha, Gilberto Alemão, Everton Senna, Juan, Denis Neves, Adriano Paulista, Jair, Hugo Freitas, Índio, Thiaguinho, Dudu e Zé Oliveira. O Juventus vem apresentando evolução na sua forma de jogar. O professor Jorginho promoveu substituições de jogadores na última partida e obteve a primeira vitória. A saída de bola passou a ser feita com um dos laterais compondo a linha de 3 e o outro avançado, sustentados por dois volantes. Ao enfrentar uma linha alta de marcação e sofrer pressão, o Juventus tenta quebrar desta primeira linha, preferencialmente pelas laterais. Aproveitando o campo aberto em velocidade. Ao enfrentar linhas baixas de marcação, o Juventus, o professor Jorginho, procura manter a posse de bola, com aproximações e triangulações. Troca de passes curtos, realiza inversões procurando criar situações de um contra um contra a defesa adversária. A principal jogada ofensiva são pelas laterais, buscando cruzamento para a grande área. A transição ofensiva é feita de forma direta. Assim que recupera a posse de bola, busca contra ataques. E a transição defensiva é feita, alterando a pressão após a perda da bola e a recomposição rápida. Curtam este vídeo, compartilhem e nos sigam nas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto